Música Mas é qual a importância de organizar esses tours e levar as mulheres para participar de encontros de conhecimento? A mulher está em todos os lugares, principalmente no agronegócio, no campo, no dia a dia da zona rural, no café E esse é um encontro muito importante, Guaxupé e São Pedro da União não poderiam deixar de estar de fora Junto ao sindicato dos produtores rurais de Guaxupé, FAEM e SENAR sempre juntos no melhoramento para o produtor Ou seja, a aplicabilidade daquilo que vocês ensinam nos cursos, né? Exatamente, em todos os lugares e levar aperfeiçoamento para o produtor de forma prática Música 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 Música